O Pôr do Sol Vai ter uma batalha de morro E o teu sorriso E libertar Tareia, pedido, arco e risco de sangue Cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue Beijo meu Vem pôr pelado decorar Cor de rosa Sonhecer Vem dos lugares mais distantes Terra dos gigantes Super aumento, super rosca Super cariota Super eu, super eu Deixa tudo de forma, é melhor vencer Não tem mais perigo de puxar vencer É que sai comigo, só que solta você O sol não adivinha Baby, é madrinha O sol não adivinha Baby, é madrinha No coração do Brasil No coração do Brasil No coração, no coração No coração do Brasil Não tem mais perigo de puxar vencer É que sai comigo, só que solta você No coração do Brasil Vai remontar, brilhar de novo no teu sorriso e libertar Tareia preta e barco e escolho sangue, fogo de sangue, fogo de sangue, fogo de sangue Beijo meu, pego no meu lado decorado, um ponte rosa, um ponte sem ser Pego os lugares mais distantes, terra dos gigantes, super homem, super mosca, super carioca, super eu, super eu Deixa de roma, é pra você, não tem voz que me diga, deixa de ser, não é usar comigo, só não sei O sol, não adivinha, baby, é magrevinha O sol, não adivinha, baby, é magrevinha No coração do Brasil No coração do Brasil, baby, é magrevinha No coração, no coração, no coração do Brasil No coração, no coração, no coração do Brasil No coração, no coração, no coração do Brasil Amém